Nós não vamos ter o corpo, vamos pegar o corpo do jeito que ela matou, vamos deixar ter uma unidade onde o senhor trabalha. Fazem qualquer coisa sobre nós porque nós não vamos conseguir sobreviver sem a nossa mãe. Raquel Calup, também conhecida por Tia Xeli, é mais uma zungueira que foi morta por um agente da Polícia Nacional na passada sexta-feira, 9 de dezembro, deixando desamparados sete filhos, dentre eles o menor de dois anos. Raquel vivia no bairro Malangim, no distrito urbano do Quilambaquiache, com os seus filhos e a sua mãe. Como nos conta a família, Raquel era o porto seguro da mesma e custeava todas as despesas de casa. O que mais entristece essa família é que desconhecem o agente que disparou mortalmente contra a jovem. A polícia só quer agir, a caixa, comida. Hoje vai ter a minha mãe, vai embaixo da terra, vai dar comida, os povos vão comer. Aonde que vão ficar os irmãos que ela deixou? Quem vai pagar as propinas daquele menino que estuda fora? A velha, que já está cansada há 90 anos, depois dependemos da casa da renda, e ela que vai pagar a renda, não temos pai. Nós não queremos caixa, não queremos dinheiro, queremos que o governo tome posse, dê o sustento nos filhos, lugar dessa velha que ele deixou 90 anos. Até meus filhos, que eu nasci, três filhos, quer tomar conta dessa senhora? Agora me tem a vida da minha mãe, onde que eu fico? Assassino matou! Mas não está mais vendo a cara do assassino que matou. Mostram a cara do senhor, dos colegas que chamaram o assassino. No momento que ela foi presa, logo ela viu, o povo gritou, matou! Pegou no carro, foi! Porque eles mataram o animal, como o governo manda as tropas para matar os animais, as hungueiras. Então pegou, foi! Fiquei sem mãe, sem pai, felizmente. A pessoa que me criava acabou de falecer. E nós queremos um enterro digno, que consiga também sustentar os meus irmãos que a minha mãe deixou. Porque são seis que estão aqui, um que está fora, a mãe que pagava as propinas dos meus irmãos que estudam no colégio ou no trabalho. Os familiares dizem ainda que o funeral só vai se realizar se o agente se responsabilizar pelo sustento dos filhos que a malograda deixou. Se o governo não assumir os filhos que a minha mãe deixou, a minha avó, nós não vamos ter o corpo, vamos pegar o corpo, o jeito que ela matou, vamos deixar até na unidade, onde que o senhor trabalha. O governo vai lhe comer cru, até as crianças, até a velha, vamos lhe deixar lá. O povo vai se voltar com o governo, ou o governo acaba de matar todas as zungueiras. Seu governo acaba de matar todas as zungueiras. E é assim que vamos pegar todo o corpo da minha mãe, vamos inteira. Fazem qualquer coisa sobre nós porque nós não vamos conseguir sobreviver sem a nossa mãe. Porque ele era tudo, era a nossa garra. Com são láves, os familiares de Raquel clamam por justiça. Se ele cometeu erro ou fez algo de errado, nós queremos justiça. Eles podem ficar com a caixa dele, podem ficar com a comida dele, porque nós já andamos com medo. Só queremos para sustentar os irmãos e irmãs como avó, para lidar, casar com tudo que a família vai querer. Isso é isso que nós queremos. De acordo com o Correio da Quienda, o ministro do Interior, Eugênio César Laburinho, informou nesta segunda-feira 12, que o responsável pela morte da zungueira já se encontra detido e que todos os formalismos e condições vão ser assegurados para que a vítima do incidente seja enterrada condignamente.